Pois é, pessoal, a comunidade europeia implementou um enorme imposto de carbono agora em produtos vendidos para a comunidade europeia. É o chamado mecanismo de ajuste na borda para carbono. Vamos entender o que é isso daí e por que isso vai deixar você mais pobre. Essa notícia foi sugerida por William L.F., Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, nessa palhaçada toda aí sobre clima e coisa e tal, eu já falei para vocês que eu sinceramente não consigo levar isso a sério. Acho que sim, pode ser que esteja acontecendo um aumento da temperatura, mas muito pouco provável que governos com regras e com impostos consigam mudar alguma coisa. O que muda esse tipo de situação é sempre mudanças tecnológicas significativas. Por exemplo, se realmente a fusão for possível, a fusão nuclear, como a gente falou, isso pode realmente mudar o mundo, pode diminuir a emissão de carbono de forma significativa. Do jeito que está sendo feito, com um monte de imposto, um monte de armadilhazinha, de proibição, de restrição, tudo o que isso vai fazer é tornar as pessoas pobres mais pobres ainda. Veja, eu não vou nem entrar no mérito aqui se está havendo aquecimento global ou não, se isso é uma coisa urgente ou não, se realmente, se a gente não fizer nada, a sociedade vai acabar. Pode ser que seja verdade. A questão é, esse tipo de solução não funciona. Por quê? Porque nada que o governo faz funciona. O governo só usa violência e violência não resolve problema nenhum em lugar algum. Então, esse tipo de taxa aqui é absurda, é totalmente inepta, não vai resolver problema nenhum, mas vai causar novos problemas. Porque isso o governo consegue fazer, pegar um problema, dizer que vai resolver esse problema, causando novos problemas. Isso o governo faz o tempo todo, né? E é exatamente o caso aqui. O que está acontecendo, né? Vocês sabem, a comunidade europeia fez uma promessa de tornar a economia lá na Europa neutra em carbono até 2050. Isso é impossível, tá? Não tem como fazer isso, porque simplesmente é fisicamente impossível. Aí o que está acontecendo? Muitas empresas da Europa, muitos tipos de indústria na Europa, estão migrando para fora da Europa. É óbvio, né? Tem que fazer isso. Mas não só isso, né? Ao invés de você comprar, por exemplo, alumínio produzido lá na Europa, é muito mais barato você importar o alumínio de Moçambique, ou daqui do Brasil, ou qualquer lugar que produza isso. Por quê? Porque lá, como você tem restrições enormes, você bota um custo enorme pela questão da emissão de carbono, a coisa simplesmente fica cara demais. Então, é aquele negócio. O governo tentando resolver um problema causou um outro problema. Qual o problema que ele causou? As empresas, muitas indústrias na Europa estão quebrando, porque a taxa verde lá, as obrigações que eles colocam para a indústria ser verde, simplesmente são impossíveis de obedecer, e você acaba ficando numa posição desvantajosa no mercado em relação a produtores externos. Então, o alumínio de Moçambique chega mais barato na Europa. O pessoal compra do de Moçambique, né? Então, beleza. Agora, como é que o governo resolve este problema que o próprio governo criou? Eles criam um novo problema. Qual que é o novo problema deles? É justamente o mecanismo de ajuste de carbono na borda. Qual que é a ideia aqui? Ah, se aquele produto vem de um lugar que não tem as leis tão restritivas quanto a Europa na geração de carbono, você vai ter que pagar o custo adicional a essa lei europeia na hora de importar esse produto. Então, isso vai ser o governo roubando dos dois lados. O governo vai conseguir, ao mesmo tempo, garantir que tudo dentro da comunidade europeia vai ficar mais caro, porque, lógico, lembra? A coisa está vindo com preço, está entrando aqui mais uma sobretaxa enorme. Vai ficar tudo mais caro dentro da comunidade europeia. E, ao mesmo tempo, a compra desse tipo de coisa de outros países também vai prejudicar os outros países, né? No final das contas, é aquilo que eu falo. Essa tentativa do governo de resolver problema climático com o uso de violência e impostos só vai prejudicar todas as pessoas. Vai prejudicar mais a sociedade do que resolver qualquer coisa. Não vai resolver problema nenhum e vai causar mais um monte de danos à sociedade. Na verdade, a minha suspeita é que tudo isso é, de fato, um mecanismo do governo, ou uma desculpa do governo para se tornar mais autoritária, para criar mais regras, para usar mais violência e, assim, parasitar ainda mais a sociedade lá na Europa. E no mundo todo. Porque esse tipo de lei está sendo discutida no mundo todo. Então, eles falam aqui o que é. O principal objeto aqui que eles estão falando é, olha só, aço, ferro, cimento, alumínio, fertilizantes, produtos de eletricidade, hidrogênio e outros serviços. O principal é isso daqui. Então, repara que de cara já atinge o Brasil muito. Porque o Brasil é um grande exportador de aço, ferro e alumínio. Cimento, eu não sei se a gente exporta muito. Fertilizante também não. Mas, enfim, tudo isso agora, para entrar na Europa, vai ter que pagar essa SEBAN, que é essa Carbon Border Adjustment Mechanism. E, enfim, isso daqui está sendo visto por muita gente como um absurdo, né? Principalmente porque está mandando, está cobrando, não apenas da população europeia, a população europeia vai pagar mais caro, mas você pode alegar o seguinte, as condições de vida na Europa são muito boas. Então, o pessoal ali na Europa ganha bem. Eles vão ter que pagar mais caro no alumínio, pagar mais caro no aço? É, vão ter que pagar mais caro nessas coisas. Mas eles conseguem absorver esse custo, né? Quem é que não consegue absorver esse custo? É justamente o pessoal, por exemplo, Moçambique, que hoje fornece 7% das importações de alumínio da Europa, mas essas exportações para Moçambique representam 25% das exportações de Moçambique. Então, ou seja, o impacto disso na economia de Moçambique, que é um país muito mais pobre, que é um país muito mais sofrido em desenvolvimento lá na África, vai ser enorme o impacto dessa taxa para eles. E aqui no Brasil também é a mesma coisa, porque o Brasil também exporta um monte dessas coisas aí, né? Então, é aquilo que eu falo para vocês. Esse negócio, o aquecimento global eu não digo, mas as medidas que os governos estão tomando para conter o aquecimento global são genocidas. O que eles estão fazendo é jogando esse custo todo para países mais pobres da África, da América Latina, do Sudeste Asiático e do resto do mundo como um todo, né? Esse pessoal não tem como se defender. A vida do cidadão europeu já não está tão boa quanto já esteve no passado, tá? Tem cada vez mais pobre na Europa ultimamente, até porque, como você está vendo, essas medidas todas vão aumentando o preço das coisas. No final das contas, não tem jeito. Mesma pessoa que há um tempo atrás era bem de vida na Europa, agora já começa a sentir a corda no pescoço, né? Mas é aquele negócio, é incômodo para o pessoal, é difícil para o pessoal, mas é muito pior para o pessoal na África, para o pessoal na América Latina, né? É a consequência que a gente fala. O pessoal explica que você começa a piorar a situação nos países mais pobres, porque você literalmente fecha o mercado europeu à importação desses países. E lembra, riqueza você consegue justamente quando você faz trocas voluntárias entre essas pessoas. Isso vai fazer muito mal para a Europa também no longo prazo, né? Mas, de novo, cai naquele problema. A Europa está bem de vida, ela consegue sobreviver mais um tempo. O problema são os outros países que vão sofrer também essa derrota ou essa piora no cenário econômico, e não tem essa estrutura toda para absorver esse tipo de problema, para um problema que não é nem de longe o principal para esse pessoal, né? Então, realmente, é uma situação que eu acho extremamente prejudicial. Mudança climática, essas políticas para mudança climática, isso é literalmente autoritarismo europeu visando empobrecer o mundo. O carbono, entre aspas, que a Europa quer reduzir, somos nós aqui no Brasil, é o pessoal na África, é o pessoal no Sudeste Asiático. Você é que é o carbono que a Europa quer reduzir. Entenda isso. Quando esse pessoal fica falando de mudança climática, quando o Lula fica falando que não temos que obedecer a mudança climática, as medidas... Não, é isso aí, é para prejudicar você. É você que vai pagar essa conta sem garantia nenhuma que essas medidas vão resolver qualquer problema. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.